Se não houvesse o tempo Se não tivesse a vida Nós dois Quis perder a memória Mas dentro A dor Se não dissesse Sei lá Se só soubesse O que quer De mim Quis perder a memória Mas tudo aqui E todo o tempo Ai, tanto tempo E tanta vida foi Tantos projetos Tantos lugares O que você fez Do meu mundo Do amor Se eu tivesse pensado Não cairia mais nessa Outra vez Quis perder a memória Mas vi Você Quis perder a memória Mas vi Você E todo o tempo Ai, tanto tempo E tanta vida foi Tantos projetos Tantos lugares O que você fez O que você fez Do meu mundo Do amor Talvez seja a lua cheia Ai, mas eu sinto esse vazio As noites Claras em claro Os sonhos que não se sabem Visto o pijama do avesso Esqueço Que também posso ser feita de nós E me embaraço A concentração Na respiração Não aborta a missão Noite adentro Me castiga A mim Veja só Só Interferida Música Música I Música . 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 João, quero dizer que o João voltou, ainda mais bonito, mais charmoso, mais esquisito, cheio daquelas coisas que gosta de me contar depois do sexo. A minha vida com o João não tem nexo, não tem acerto, não tem solução. Ele quer que eu seja apenas o contraponto da solidão, o avesso da tristeza. Quando o João voltou, quis me tomar ali mesmo na mesa. Ai, mas eu de família, contive minha represa, para desaguar somente lá em casa. Aqui, meu homem, tem um tipo de brasa que vai queimando o meu juízo até me deixar tonta. Eu insisto na decência, mas ele fala que afronta. Fazer o quê? Melhor mesmo é ceder, sucumbir ao seu apelo. Quem sabe à noite não haja um bocado de zelo, um carinho disfarçado, um eu te amo, que escapa entre uma mordida e outra. Eu declaro meu amor, mas João, um ditador. Um passo eu ouço distante, um beijo vem ao dizer bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Os passos são tantos à vista, a luz da cozinha acesa. É dia, é dia, é dia, é dia. Uma espiral a casa gira, de amor. Múltiplos universos simultâneos E você caiu em mim? Acaso sim, acaso não Numa espiral a casa gira, de amor Seus olhos piscou Morteu levemente os lábios e me olhou Os passos aqui caminham lentos Longos, livres, vamos juntos Lambem línguas do banho dos gatos O sofá já tem nosso formato O dia lá fora vá saber Que horas são Nosso amor gerou uma semente Trouxe ao mundo a flor do consciente Para o sempre, 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 sempre Numa espiral A casa gira De amor Múltiplos universos Simultâneos E você caiu em mim Acaso sim Acaso não Numa espiral A casa gira De amor Seus olhos Piscou Mordeu levemente Os lábios E me olhou O abenço A casa gira O abenço O abenço O abenço O abenço O abenço O abenço de cada um O abenço enterrei seus objetos cinco meses depois aquilo virou planta crescido no jardim o mato era vulnerável não passava bem no quente nem no frio nem ao vento andei vira volta quando vi nascer um fruto peguei o galho à força segurando o fruto firme voltado para o lado puxei-o na certeza e a surpresa o fruto parado grudado como se nada assim o fruto cresceu eu ali esperando o momento da queda quando passaram cinco dias e ele não caiu atirei-me da janela da casa amadureci amadureci Ele sonhava em viajar Numa nave espacial Em forma carne consciencial Não encontraria maneira temporal Para estar vivo no momento dado De uma missão interestelar A ideia de não ser um Da não visita De pertencer eternamente Ao passado atormentava seus sonhos Onde no espaço ele morava Ele sonhava em viajar Numa nave espacial Em forma carne e consciencial Não encontraria maneira temporal Para estar vivo no momento dado De uma missão interestelar A ideia de não ser um Da não visita De pertencer eternamente E ao passado atormentava seu sonho Onde no espaço ele morava Debruçava-se em cálculos metafísicos Buscando rotas alternativas Nos buracos negros mais amigos Números 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 São números Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Eis o poema Número Um Sobrevivente De uma série de poemas Números Eis o poema Sem endereço Sem pudor De cantar a si mesmo E de exaltar a própria forma Abdicando das rimas Que julga ser irrelevante Eis o poema Deselegante Com o seu ritmo torto E sentido obscuro Eis o poema Inseguro Infantil Incontrolável Sem título Inefável Que não pretende dizer a que veio Eis o poema Primeiro De uma coleção De tantos outros Que aguardam o nascimento Eis um poema Somente um poema Maior que ele Sou eu Eu já tive cem anos Eu já senti minha pele Parecida com a terra Eu já vivi Meu corpo dolorido E sei O que é Acostumar-se com a dor Não guardo memórias tristes Nem nenhum sofrimento Eu já fui mais sábia Do que sou Alguém Tinha me contado O segredo das estrelas Eu consegui ouvir Todas as notas Eu aprendi A aprender com os menores Entendi Que há coisas que perdemos E que a perda Também nos preenche Quando eu tinha cem anos Acho que o mundo Era mais vazio Ou eu vivia longe Ou era o futuro Quando a água secava E a terra Entrava pra dentro do mundo No poema Eu posso contar As palavras em verso Acolhem as coisas gigantes Eu já dei cem voltas Com a terra em torno do sol Como ponto de renda Na ponta da saia da porta-bandeira Sem mariar Às vezes Me confunde essa lembrança Mistério Certeza Dúvida Amor Eu me lancei Não é o mesmo que tentar E procurei E me encontrou E mora aqui no eu Até a hora de ser mais Sabe Não sei Cabe É lei Sonhará Acordará Pensará Falará E sorrirá Brincará Andará Pulará E vencerá Descobrirá E cantará Uma canção Que vai fazer Mamãe e papai chorar Mistério Certeza Dúvida 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 Amor Amor Eu me lancei Não é o mesmo que tentar E procurei E me encontrou E mora aqui no eu Até a hora de ser mais Sabe Sabe Não sei Cabe É lei Sonhará Acordará Pensará Falará E sorrirá Brincará Andará Pulará E vencerá Descobrirá E cantará Uma canção Que vai fazer Mamãe e papai chorar E olá Sabe Minha Minha Contra Minha Minha Espírito Minha Em Minha 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 Mistério, certeza, dúvida, amor Obrigada